Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E hoje eu estou a fim de desbloquear o meu NDSi Já tem um guia escrito lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br É o nome do canal .com, não tem erro Entra ali, clica na foto do Nintendo DSi E ali vai ter um guia completo escrito Que é exatamente esse vídeo, só que escrito E esse vídeo aqui vai acompanhar aquele guia Pra acompanhar esse guia, você vai precisar de um Nintendo DSi Pode ser o normal, o XL, pode ser de qualquer região Pode estar em qualquer firmware, não tem que se preocupar com nada A única condição é que ele não tenha sido desbloqueado ainda E também um cartão SD Eu acho que pode ser qualquer tamanho Eu vi já a gente fazendo com 4GB Eu acho que é super pouco, você nem encontra mais de 4GB E a última coisa que você precisa é um computador Porque o último passo exige... Quase tudo você consegue fazer de um Android Mas o último passo precisa de um computador Pode ser Mac, Linux ou Windows Primeiro de tudo, se é a sua primeira ou décima vez aqui Não está inscrito ainda Se inscreve aí embaixo Já deixa o like aqui nesse vídeo Comenta E compartilha em grupos RetroGamer pra dar uma força Esses vídeos aqui o YouTube costuma não espalhar pras pessoas Vocês sabem porque Mas eu quero fazer assim mesmo Só pra documentar aqui o processo com vocês E no final eu pretendo fazer cópia digital dos meus jogos Esses são os meus planos futuros com esse console Mas sem mais delongas vamos começar aqui esse guia Que é muito simples Primeiro passo é você entrar no meu site VictoryMini.com ou .com.br E clicar na foto do DSi E logo aqui já tem um guia como desbloquear o Nintendo DSi Esses botõezinhos roxos são downloads De algumas coisas que você vai ter que fazer durante o processo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a versão do nosso Nintendo DSi A gente só precisa ligar aqui ele Certifica também que ele está 100% carregado Pra gente fazer esse processo aqui de hoje Então eu já consigo ver a bateria dele tá 100% cheia E aqui embaixo eu tenho que clicar nessa chavinha E aqui no cantinho aparece a minha versão Então eu tô na versão 1.4.5 E esse console é um console americano USA Esse U aqui significa isso Bem, é só isso que a gente precisa saber Vamos desligar ele Se o seu cartão micro SD tá aqui dentro dele É hora de remover Você abre E deve ter um cartão aqui O meu não tem cartão Vou colocar um novo agora Pega o seu cartão e coloca no seu computador Se o seu computador não tem entrada pra cartão Talvez você precise de um adaptador feito esse aqui Eu vou colocar um link dele aqui no guia também Clicando ali Parte do valor da compra Volta aqui pro canal Sem custo adicional pra você Colocou o seu cartão no computador A gente vai precisar formatar o cartão Se você tá no Windows Eu recomendo um programinha chamado GuiFormat Tem o link dele aqui no meu guia E ele é grátis É muito bom Mas como eu dou no Mac Eu vou usar aqui um programinha chamado Disk Utility Eu clico ali na lupa Escrevo Disk Utility Abro Agora eu me certifico Que eu tô clicando na partição certa Pra saber eu vejo aqui o tamanho Olha 63GB Você não quer apagar aqui essa Macintosh HD Ou seu HD Nada assim Então confirma que você tá selecionando o seu cartão micro SD Clica em Erase Aqui muda de formate pra MS-DOS FAT Se você tá no Windows usando aquele GIF format que eu falei É o FAT32 Tá bom? Pode pôr o nome que você quiser Eu coloquei NDSI e Erase Deve demorar só alguns segundos Done Agora com o cartão formatado Eu vou baixar um Memory Pitch Pra versão específica do meu Nintendo DS Não se assuste Não precisa ter medo Aqui tem uma referência no meu site Então olha 1.0 a 1.3 1.4 a 1.45 Que é a minha versão Eu tava na 1.45 Ou na versão coreana e chinesa Que aí é um específico aqui pra eles O meu tá no 1.4 1.45 Eu vou clicar aqui E ele vai baixar um arquivinho chamado Pitch.bin Pra organizar esses arquivos Vou criar aqui uma pastinha chamada NDSI Pronto Pra ficar mais claro Organizei assim a página pra vocês Aqui no canto direito Tem a minha pastinha Onde eu vou organizar E aqui tem o meu cartão SD Que foi recém formatado Agora novamente Aqui dentro do meu guia Ele fala o que eu tenho que fazer Com esse arquivinho Pitch.bin Eu tenho que colocar ele Dentro de uma pasta chamada Private Dentro dela tem uma outra Pasta chamada DS Dentro tem uma pasta chamada F Depois 48 48 Tem todo o endereço Que eu tenho que criar ali dentro Eu vou abrir aqui O meu cartão micro SD E vou criar essas pastas Então a primeira É Private Agora aqui dentro Uma pasta chamada DS Tudo minúsculo hein Agora dentro da DS Uma pasta chamada App Dentro da App Uma pasta chamada 484 E maiúsculo 49 4 A maiúsculo Só que dentro vai ter maiúsculo Tá bom? Confirma que você escreveu Isso daqui direitinho E vamos agora puxar Aquele arquivo Pitch.bin Relacionado a versão Do meu console Aqui pra dentro Vamos voltar pra raiz Do meu cartão Que é a base do cartão Vamos abrir aqui o guia novamente Agora eu tenho que fazer O download Do Twilight menu Eu vou clicar aqui Eu venho pro GitHub deles Pra baixar a última versão Olha só Três dias atrás Teve um update Por isso que é legal A gente sempre vir aqui Pro site deles Muitos youtubers colocam O link pra baixar tudo Na descrição Mas as vezes Esse link já tá com Todos os arquivos juntos E eles podem estar desatualizados Eu gosto de sempre Me manter o mais atualizado Por isso que eu compartilho Com vocês o link Que vem pro projeto Do desenvolvedor Pra você baixar sempre O mais atualizado Direto com ele Baixei aqui o Twilight menu Veio esse arquivinho aqui Zip Aqui no Mac eu gosto De usar um programa chamado Keka Mas no Windows Você pode usar um programa chamado Setzip Os dois são grátis Você encontra no Google Eu vou clicar duas vezes nela E aqui tem vários arquivinhos Alguns deles aqui A gente precisa Então aqui A pastinha nds O arquivo boot E a pasta rooms Agora a gente clica aqui No botão direito Copiar Vem pra raiz do nosso cartão SD E colar Enquanto o arquivo tá passando Volto aqui pro meu guia Vamos clicar aqui nesse outro roxinho O unlaunch.zip Ele também vai trazer a gente Ele também vai trazer a gente pra uma página externa Vamos baixar aqui a versão 2.0 A mais atual Eu vou puxar ela aqui pra minha pastinha Onde eu tô organizando tudo Eu vou extrair esse arquivo zip Com o Keka Você pode usar os set zip Se tiver no Windows E aqui dentro vai ter um arquivo chamado Unlaunch.dse Vou puxar esse arquivo aqui pra raiz Do meu cartão SD E agora um último arquivinho Pelo menos nessa parte do guia Voltando aqui pro site Logo embaixo de unlaunch vai ter dumptools.nds Clica aqui nele também Baixa a versão mais atual Puxa o dumptools.nds Pra sua pastinha nds Onde você tá organizando tudo E puxa ele pra raiz do seu cartão também E pronto A gente terminou aqui a primeira parte Que é organizar o nosso cartão Eu vou ejetar ele E vou colocar ele aqui no nosso console A gente liga o console Lembra de se certificar que ele tá carregado Não recomendo fazer esse processo Se a bateria não tiver cheia Navega até a câmera E abre a câmera Aqui dentro Clica em SD Ele tá checando Se você montou o seu cartão direitinho Ele vai abrir aqui Tem uma foto ali dentro Quer dizer que parece que tá tudo certo Vamos clicar em álbum A tela deve dar uma piscada Você pode escolher a língua que você quiser Modificando aqui pra direita Eu vou deixar aqui em inglês mesmo E vou apertar Aqui ele já pede pra gente selecionar a nossa região Eu vou selecionar USA Descer Bom, ele abriu aqui o Twilight Menu Ele tá conseguindo ler as pastas Aqui dentro a gente vai apertar SELECT E a gente vem pra um menu parecido com o menu de DS Aqui dentro a gente vai clicar nesse ícone de DS Que tá lá embaixo Pode navegar até ele E apertar A Aqui dentro a gente pode navegar usando os botões de ombro Que estão aqui em cima Eu vou apertar R R R Até MISC CETINGS Aqui eu vou descer Que é onde diz SEAS NAND REGION AUTO RIA CFW ONLY Agora inicialmente eu vou mudar pra USA Eu vou aproveitar que eu já tô aqui Já vou esconder aquela entrada do Twilight Menu Que eu não gosto muito daquela entrada não Pronto Agora com esses dois ajustes aqui feitos A gente pode só apertar B E a gente vai voltar lá pra dentro do Twilight Menu Agora aqui dentro dele a gente tem que apertar B Várias vezes Até a gente voltar pra raiz dele Já estamos aqui na raiz A gente vem um pouquinho pro lado E a gente escolhe aqui a opção Dump Tool Essa opção aqui ela vai fazer um backup da NAND NAND é o seu sistema É o que tá escrito lá dentro do seu console Você tendo esse backup Você consegue recuperar ele caso algo dê errado Então... E a gente também vai precisar dele mais em breve Pra fazer uma segunda parte do hack Agora que ele abriu Só a gente apertar A E ele vai começar o processo Esse é um processo demoradinho Vai demorar aqui alguns minutos Pronto Acabou de acabar aqui o processo Eu vou apertar Start pra gente voltar Agora a gente tem que vir até o ULaunch DSE Installer Que é o ULaunch Vou apertar aqui A em cima dele Aqui dentro a gente vem até Install Now Instalar agora E aperta A Rapidinho deve instalar Já tá aqui com a instalação completa Agora a gente vai apertar A Mais uma vez Vamos descer até Power Down E vamos desligar o aparelho apertando A Aqui em Power Down Agora a gente espera alguns segundos Aperta A e B Fica segurando E liga o console Aperta o botão de Power por alguns instantes Ele deve ligar direto aqui dentro do menu novamente Aqui dentro do ULaunch a gente vem até Options Aperta A Aqui em No Button Primeira opção a gente aperta A novamente E a gente vai navegar até Twilight Menu Mais Mais Quando você selecionar Certifica que tá aqui na raiz do seu cartão Tá bom? Se ele tiver mais coisa escrita Além disso aqui Além de barra boot Não é ele Tem que tá só o SDMC Dois pontos Barra boot Tá bom? Vou selecionar aqui ele Vamos descer até Save & Exit Salvar e sair Aperta A Agora a gente pode desligar o console É só a gente segurar aqui no Power E vamos ligar ele novamente Dessa vez ele deve abrir diretamente no Twilight menu Ótimo, já veio aqui pra dentro Agora que a gente confirmou que tá funcionando Ele entrou aqui direto Vamos desligar ele novamente Remove o cartão Micro SD E a gente vai voltar ali pra dentro do computador Abrir aqui o cartão Aqui dentro a gente pode perceber que foi criada essa pasta DT304D035 A gente tem que fazer vários backups dessa pasta Pra deixar organizado Eu vou até fazer assim Eu vou chamar essa pasta de Nintendo DS Black Eu vou então fazer um backup do meu cartão Dessa pastinha Aqui pra dentro E eu recomendo que você faça mais backups Desse arquivo aqui ainda Se você tiver alguma nuvem Google Drive Faça várias cópias do que tá aqui Agora que eu fiz backup Lembra? Você tem que fazer backup disso aqui Não esquece Agora que eu já fiz backup dele Eu vou deletar ele Aqui do meu cartão E aqui do cartão Eu também vou deletar o Unlaunch Que esse daqui é só o instalador E também vou deletar Aqui em Private DS App Aqueles números Vou deletar o arquivo Pitch Deletei esses três arquivinhos Pra continuar agora A gente vai até o site Vou abrir aqui o nosso guia Faça o download do Haya CFW Helper Clica aqui Você vai lá pro GitHub deles Se você usa Mac É essa opção Linux ou Windows Eu vou clicar aqui no Mac Vou puxar o arquivo que eu acabei de baixar Aqui pra nossa pastinha Que eu tô organizando tudo Eu acredito que seja só a gente apertar duas vezes aqui em cima Ele vai falar que ele não pode abrir Se eu tivesse no Windows Eu apertaria com o botão direito E clicaria em abrir como administrador Quanto no Mac Eu acho que eu tenho que vir aqui na maçãzinha System Preferences Segurança Geral E aqui vai ter a opção Você quer abrir mesmo assim? Sim Ele vai vir de procurar senha Opa Ele já abriu Agora Ele abriu aqui esse terminal E também abriu essa barrinha aqui de opção Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos E vou navegar até o backup que eu acabei de fazer Eu fiz esse backup dentro da pasta ndse black Aqui dentro tem aquela pasta com vários números doidos E aqui dentro a gente tem o nand.bin Esse arquivo aqui que eu preciso Vamos adicionar ele Já tá instalado o Twilight Menu Mas eu vou colocar aqui pra ele instalar novamente mesmo assim Agora ele vai pedir a localização do meu cartão SD Eu vou apertar ok Eu vou clicar aqui na raiz do meu cartão SD Na base dele Fora de todas as pastas E vou apertar choose Ele vai fazer aqui o processo automaticamente 60%, 80% Já foi quase tudo Tá extraindo aqui mais algumas coisas Transferindo arquivos provavelmente E basicamente o que ele tá fazendo Ele tá pegando essa cópia daqueles dados do nand Que a gente copiou aqui de dentro E ele tá recriando ele de uma forma dentro do cartão SD Que o console vai acreditar que o cartão SD é a nossa memória interna Então a gente vai poder fazer coisas ali dentro dele Que a gente não teria acesso diretamente à memória interna aqui do console Ele tem aqui uma nova janelinha que abriu Falando que o processo tá completo Só preciso agitar o cartão e inserir no DS Então vou apertar aqui em close Eu vou fechar todo o resto Switch Processo completo Isso aí Vamos ejetar aqui o cartão No Windows acho que a gente poderia clicar com o botão direito e ejetar Ejetar aqui também Ou poderia arrastar pra lixeira que ele ejeta também Cartão ejetado Eu vou remover E vou colocar ele aqui dentro do console Vamos abrir ele E vamos antes de ligar segurar aqui A e B e ligar novamente Ele deve voltar naquele menu Aqui a gente vai descer até options Em options a gente vai clicar novamente em no button E dessa vez ao invés de Twilight menu A gente vai escolher o RIA CFW Vamos procurar aqui RIA CFW logo na base Tá logo aqui Aperta A Agora a gente vem em save and exit Aperta A E praticamente a gente tá pronto Acabou aqui o desbloqueio Vamos desligar Vamos ligar ele segurando select e power E a gente vai ser recebido numa página diferente Eu já marquei aqui o autoboot Você tem que escolher alguma dessas opções Tá bom? Então você ou vai colocar aqui no DS splash Ou no autoboot title Eu gosto de sempre marcar aqui o autoboot title Depois que você marcou a opção que você quer É só navegar aqui com o D-pad e apertar A em cima Você aperta start e ele deve começar Para algumas pessoas talvez agora tenha aquela animação do Twilight Mas lembra que no início do passo a passo aqui Eu desativei aquela animação Eu não gosto muito dela não Aqui nessa tela eu vou apertar A E a gente vai ser recebido diretamente Aqui dentro Do Twilight Maravilha né? Aqui eu já coloquei alguns jogos de DS Para testar E na verdade esses jogos Como é que eu coloquei eles? Eu vou fazer um vídeo separado depois Mas eu já coloquei aqui dentro uma ferramentinha Chamada God Mode 9i Eu posso pegar ali os meus jogos originais Aqueles três jogos que estão ali São esses três jogos aqui Eu posso pegar esses cartuchos Encaixar aqui atrás Abrir esse programinha E fazer backup desses meus jogos Para poder jogar eles aqui dentro Assim eu nunca mais vou precisar ficar tirando eles na embalagem Metendo o dedo aqui no rótulo Danificando eles Eu posso deixar eles guardadinhos na minha coleção E legalmente jogar eles aqui de forma digital Ou dentro de um Nintendo DSi Ou dentro por exemplo aqui desse console Tem só mais uma última coisa que eu queria mostrar para vocês Que é Aqui dentro do Twilight Eu recomendo que você apertei em Select Aqui a gente vai vir para aquele mesmo menuzinho Que a gente já veio antes no início do guia A gente vai ter que descer até o ícone de DS Lá embaixo Apertar A Ou clica em cima dele Aqui a gente vai apertar o botão de ombro O R Até chegar em MISC MISC Tá bom? E aqui a gente vai descer até o Sysnand Onde a gente tinha mudado para USA Eu já modifiquei aqui para Ria CFW Tá bom? Agora que você instalou o Ria CFW Recomendo que você faça o mesmo Quando termina aqui aperta B E a gente já pode se divertir Lembra que os jogos de DS Você coloca dentro da pasta ROMS Aqui dentro vai ter uma pasta chamada NDS E aqui dentro você coloca os seus jogos Por exemplo eu peguei esses meus 3 jogos aqui Como eu acabei de comentar com vocês E posso abrir eles aqui e jogar diretamente daqui Olha só que linda tela Funcionando perfeito Sem cartucho O cartucho ele estava aqui antes Eu fiz backup dele E eu consigo jogar ele com o meu NDS Desbloqueado Então essa é uma maneira de você Desbloquear o seu console Para poder jogar legalmente Seus próprios jogos Outra coisa que eu gosto de fazer É... Agora que eu peguei esses arquivos de jogos Eu jogo eles na nuvem Conecto meus consoles portáteis No mesmo aplicativo de nuvem E aí eu coloco eles aqui dentro Jogo aqui dentro Mas isso vai ficar para um outro vídeo E é isso Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado Tem um guia completo lá no meu site VictorieMini.com ou .com.br É só entrar lá Clicar na foto do NDS E você vai ver Lembrando tem uma caixa postal que passa toda hora Se você tiver jogos aí que estão velhos Mofando Manda aqui para a caixa postal Eu quero muito cuidar bem deles Fazer cópia digital Colocar dentro de um plastiquinho E criar aqui uma coleção de jogos Para a gente poder testar oficialmente Os nossos consoles portáteis Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o like Se inscreve no canal Compartilhe em grupos retro gamer O próximo vídeo da saga do NDSI Vai ser ensinando a pegar os seus jogos originais De DS E passando eles aqui para dentro Não só aqui para dentro Mas passando eles para nuvem Para você poder oficialmente jogar no seu celular Ou jogar de repente Em consoles portáteis Desses que a gente mostra aqui no canal Vai ter um vídeo muito semelhante a esse também Extraindo os jogos de DS Mas extraindo os jogos de Game Boy Advance Que você só precisa ter Um Nintendo DS Lite Ou um Nintendo DS Fat Porque eles tinham entrada de Game Boy Advance aqui embaixo E você colocando aqui um cartãozinho R4 Super facinho Você consegue pegar os jogos Que estão aqui embaixo E também Uma coisa Passar eles para os seus consoles portáteis E jogar do seu celular A qualquer lugar Oficialmente Com jogos que você possui Sem baixar de site Sem baixar vírus de nenhum lugar Não, não, não Você que vai pegar o seu cartucho original Pegar a cópia e passar lá Valeu Retro Gamers É isso Quero agradecer muito a todos os membros do canal A gente tem muito membro E são vocês que me dão energia Para fazer vídeo todo dia Fazer guia assim Escrever os guias inscritos Que dão muito trabalho Muito trabalho Essa informação tem que estar em algum lugar E organizada tudo junto Porque ela está espalhada em vários lugares da internet Eu tento muito centralizar ela Muito obrigado pela força que vocês me dão E por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Yemini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No Instante Um minuto Um minuto Um minuto Tchau, tchau.